O Rodrigo prestou o concurso público em 2002, para trabalhar na Câmara de Vereadores. Porém, mesmo após selecionado, ele enfrentou algumas dificuldades por ser deficiente visual. Passei no concurso em 2002 para a Câmara Municipal, só fui chamado em 2005, isso porque o presidente da época, em 2002, que era o João Batista, ele entendia que a Câmara não tinha condições de receber uma pessoa com deficiência, ainda que o concurso era aberto para todos os públicos. Então, entrei e estou na Câmara desde então, já faz 12 anos. E para cumprir as suas tarefas diárias, a única adaptação necessária foi o computador, que precisou de um software específico. A única adaptação realizada para o meu trabalho é o computador. Ele tem um software que faz leitura de tudo que aparece na tela, e através disso eu consigo ter contato com todo o sistema da Câmara, que é o ambiente onde eu trabalho. Com a atualização do sistema de internet, com a documentação dos vereadores, a redação dos documentos oficiais, elaboração de documentos, de atas, ofícios, indicações. A adaptação é essa que a diretora regional da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento afirma ser necessário para todo tipo de trabalhador, independente se ele tenha ou não uma deficiência. Para qualquer pessoa tem que ter adaptação. Por exemplo, eu sou alta. Então, quer dizer, eu para me sentar numa mesa tem que ser uma mesa que adapta a minha altura. Quer dizer, para todo mundo tem que ter essa adaptação. E para a pessoa com deficiência, então, quer dizer, tem que ter uma mobilização maior ainda, um esforço, um interesse. Aí eu acho que teria mais um interesse social de adaptação do local, de trabalho para aquelas pessoas, para receber essas pessoas. E o dia D serve justamente para mostrar isso aos empresários poços caldenses. É um dia de mobilização nacional, de chamada de atenção para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Porque desde 1991 já tem uma lei que exige que as empresas que têm acima de 100 funcionários, elas são obrigadas a contatar a pessoa com deficiência. E muitas das empresas, elas não cumprem com essas cotas. Caso esta determinação não seja cumprida, a empresa poderá ser até multada. É feita a avaliação de qual seria o número de pessoas com deficiência que deveriam comprar esse quadro de empregados da empresa. E é feita a verificação de quem são essas pessoas e se elas estão enquadradas realmente na condição de pessoas com deficiência. Em não se cumprindo essa cota, as empresas são autuadas. Elas são multadas pelo Ministério do Trabalho pelo descumprimento da legislação. Mas não basta apenas pensar em empregabilidade, visto que a locomoção em Poços tem sido uma das principais reclamações de deficientes físicos e visuais. Por isso, o prefeito de Poços garante já estar trabalhando para reverter essa situação. Nós estamos em andamento um projeto de transformar o nosso centro num centro acessível, que vai ser provavelmente a primeira cidade do país que terá o seu centro inteiramente acessível. Trazendo respeito a essas pessoas para que elas possam ter cidadania, se deslocar independente dentro de toda a nossa cidade. E a parte formal de emprego também é muito importante. Precisamos dar oportunidade. Eles têm total capacidade de fazer qualquer tipo de trabalho. Eu espero que eles reflitam e consigam entender que inserir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho é reconhecer, de fato, o valor que cada um tem.